Alô, quem fala? Carlos. Carlos, tudo bem? É Carlos Pedreiro? Aham. Carlos, tudo bom? Achei o seu telefone na internet. Eu falo aqui do sul do Brasil. Você está em Salvador, certo? Naturalmente, sim. Muito obrigado, Carlos. Salvaste a minha vida essa tarde, viu, Camigol? Carlos, Carlos, me diga uma coisa. Pode falar agora, nesse momento? Pode sim. Eu estou esperando que você me falasse. Oi? Pode falar. Então tá. Carlos, você trabalha com tudo de pedreiro aí, banheiros? Hidráulica, elétrica, elétrica, hidráulica e pedreiro e pintura. Então nós trabalhamos com instalação de vaso, né? Aham, eu sei, o vaso de Santiago. É, o Cagador, o Boca Suja, o Java de Rute. Trabalhamos com tudo isso. Maravilha. Carlos, é o seguinte, eu estou com uma situação complicada. Eu estou me mudando a Salvador, já tenho a minha sede fixa, só que eu estou indo com meus amigos, o Dante, o Ramon e o Ledesma. O que que acontece, Carlos? O Dante, o Ramon e o Ledesma são meus grandes amigos, eu cuido deles desde filhotinho, desde pequenininho. Entendo. Eles são trigêmeos, é, siameses, né? Ligados apenas para a membrana do plasmático embaixo das axilas. Carlos, o que que acontece? Sim, eu digo. Eu vou lhe resumir. Pra cagar é uma guerra. Pra cagar é uma briga. Porque é o seguinte, eles são trigêmeos ligados apenas... É o meu relógio esse, não se assuste com o meu relógio que eu tenho aqui do Silvio Santos, que ele toca o alarme sempre às quatro. Carlos. Meu irmão, é o seguinte, você quer o que que faz? É desentupir isso, o vaso? Oi? Vai desentupir o vaso, não é isso? Não, exatamente. É o seguinte, Carlos. Quando um vai fazer cocô, o que que acontece? Tem que ser um por vez. Porque os outros dois do lado tem que ficar esperando. Aí ele se senta, tem que botar um banquinho. Um de cada lado do vaso. Só o que que acontece? A vontade, ela bate. Quando tu chega no banheiro, quando tu chega pra largar o quibe, botar a máquina de churros pra funcionar, acaba dando a vontade nos outros dois. Então, qual a ideia? Seria instalar três vasos, um lado ao outro. Tem como nós fazer isso aí? Temos, sim. Mas eu preciso que você, amanhã, pra eu falar contigo, amanhã de manhã. Você vem aqui, você só vai botar o número do contato do outro, que aí eu vou ficar de boa pra deixar isso tudo. O senhor tá chapado? O senhor tá no Chapadjol? É, tô aqui em Brotas. Aqui no mesmo... Bebeu, então, né? Não, não, não tô... Bebeu, não. Não forro na festa aí, não, que chama festa de... Eu, assim, ó, vou lhe dizer, eu sou iluminati. Tem três opções pra ti. Ou tu tá no Chapadjol... Eu também sou iluminati, mas somos cinco. Ou tu tá no... É maçãs. Ou tu tá no Palitjol, ou tu tá no Birinite, no Geliol, ou tu tá no Xerolai. São três opções. É, mas eu vou fazer o seguinte. Se você quiser, se você quiser o responsável, como eu sou o responsável, nós somos... Mas que boi, tá? Fazer o seguinte, você vai ligar depois dessa... Poderia estar na festa aí. O senhor está bêbado? Dá um número, um endereço... O senhor está claramente bêbado. O senhor está drogado, bêbado, o senhor está bêbado. Carlos, vamos fazer o seguinte. Gostei de ti. Vamos fazer uma festinha. A gente bota o Dante Ramon Ledesma sentado, um já cagando. Fizemos a medida e bolamos os três vasos. Da cor verde musgo, de preferência. Bom, só se você me ligar, se você me ligar, a gente fica de boa, viu? Quando que tu não vai estar bêbado que eu posso te ligar? Agora. Só se eu me ligar, porque tem um pessoal tudo aí na frente e embaixo e estou aqui em cima. Tu tá em cima fazendo o quê? Vem que sai com nada. Tu tá no terracinho, né? Tu tá no terracinho. Vai, vai, manda esse cara, também esse cara tá falando, manda ele tomar no chicote dele, viu? Nossa senhora. Carlos, onde é que tu consegue isso que eu também quero? Me ligue depois, viu, meu irmão? Porque eu acho que ele já tá... O que que tá rolando ali embaixo? Eu não tô falando a porra do... Quem é que tá com você? Oi? Quem é que tá com você, você tá com o brother? Eu não tô com ninguém, eu sou iluminati, sociedade secreta. A iluminati... A iluminati secreta é o seguinte. Você tá falando com o carro. Vamos fazer o seguinte. Daqui a dez minutos você me liga. Eu vou lhe internar no AA com urgência, Carlos. Meu irmãozinho. Carlos, na verdade, eu estou se ligando que os seus parentes não aguentam mais você. Certo? Você anda bebendo demais, fumando demais. Tu caiu no drogoline. Tu caiu no xeronil. Tu caiu no xeronil, Carlos. Eu tô aqui representando o nome dos seus parentes. Às quatro e meia agora vai passar um carro. Com camisa de força, nós vamos te internar. Fica onde tu tá, Carlos. E também, aqui você pode também cair, viu? Beleza, então... Daqui a dez minutos que você acha que pra mim você é um palhaço, tá ligando, falando isso, né? Você sabe quem eu sou, né? Você não sabe o que você tá falando. Você tá brincando, né, meu irmão? Não tô brincando, tu é borracha, palhacinho. Nós vamos te internar hoje à tarde. Se aguarde. Se arrume. Pesta uma coisa... Mas que fogo, hein? Que fogo foi essa, cara? Foi o cão que botou pra nós beber. Bebeu, cara, liga. O cara tá... Se arrupa foi essa, cara. E aí